Música Esse dia eu estava só e tem meu paradeiro Quando me chegou a prenda, não me tomou bem ligeiro Chegou e me disse assim, foi gaúcho seresteiro Pergunto se já tem dor no coração deste gaiteiro Chegou e me disse assim, foi gaúcho seresteiro Pergunto se já tem dor no coração deste gaiteiro Eu respondi pra gaúcha com grande admiração Por ser gaúcho sincero, ter mentira eu não vou não Pois já há tempos passado, eu já dei meu coração Sou noivo da minha gaita, empunhado neste violão Pois já há tempos passado, eu já dei meu coração Sou noivo da minha gaita, empunhado neste violão Ela me falou assim, gaúcho tu não tá errado E quando tu acordou, tu estás apaixonado Mas tu tem este violão, sem ninguém pra dar um ponteado Eu me casarei com ele, nós ficamos compunhado Mas tu tem este violão, sem ninguém pra dar um ponteado Eu me casarei com ele, nós ficamos compunhado A proposta que ela fez, ela me deu garantia Eu como não imagina como assim que está no dia Hoje vivemos no canto, sorriso, noite e dia Ela aponteia o violão e eu brinco na baixaria Hoje vivemos no canto, sorriso, noite e dia Ela aponteia o violão e eu brinco na baixaria E aí E aí E aí E aí E aí Eu sou o gaúcho do violão e eu brinco no canto, sorriso, noite e dia Do serrano, mora aqui em cima da serra Tenho orgulho, minha gente, de ser filho desta terra Cochilhas de campo aberto, ganhada dos pinheirais Leio formando cascatas e a nossa verde mata as belezas naturais As águas que correm limpas, sem ter a poluição Os pássaros cantam bonito, fazem a música e a canção Tomando um trago de canha, na roda de chimarrão E aprenda que é bonita, com seu vestido vestida É assim no meu rincão O gaúcho aqui trabalha, mas sempre vindo Levanta de madrugada, o serviço é pesado Antes de clarear o dia, com seu cavalo ensiriado Percorre as invernadas, frio branqueando beijada Chega às vezes encarangado Assim mesmo vale a pena Aqui não temos violência Mas não podemos trocar Pela cidade a querência Eu só irei pra cidade Passear uma vez por ano E a terra só vou deixar Quando a morte vir buscar Este gaúcho serrano O que eu estou Se inscreva no canal Que saudade, que saudade De dançar agarradinho Corpo fumado no corpo Passo a passo bem juntinho Uma gaita bem tocada É a rainha da sala Onde a tristeza vai embora E se alegra toda moçada Que saudades, que saudades As bodas que a gente ouvia Melodia e sentimento A alma a gaita trazia Casório da Doralice Uma canção das mais belas Inspiração dos gaiteiros Que nascem em cima da serra Aproveitando o embalo dessa vaneira Quero mandar um abraço ao compositor dessa música O amigo Capim Lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul Vamos ver essa jarra de albora Vamos ver essa jarra de albora Que linda é minha terra Vestida de verde A gente se perde Bombeando horizonte A água das fontes Moura o suave Que o canto das aves Além pelos montes Que linda é minha terra Enfeitada de flores Vestida de flores Dos verdes confins Eu canto a aleluia Das tardes amenas Coberta de pena Cheio de alegria Permita, meu Deus Que eu morra cantando Ao pago entoando Canções regionais Que eu parta feliz Alegre acenando Aos campos e as várzeas Dos pagos natais